E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês mais um projeto aqui, mais um projeto bem completo aqui que a gente vai trazer para vocês, que vai mostrar todos os detalhes. Bom, hoje eu trouxe aqui para vocês para mostrar um sobrado, onde a gente também tem uma garagem na parte inferior aqui. Vou trazer todos os detalhes aqui para vocês, da parte externa e interna também, as dimensões que a gente tem aqui da área que a gente vai implementar essa residência, e também toda a parte interna vai estar aqui bem completa para vocês. Bom, vou falar aqui um pouco em relação a esse projeto. Eu acredito que esse projeto é um sobrado que a gente tem aqui mais completo em relação a uma área reduzida que a gente já implementou, que eu já trouxe aqui no canal. Esse sobrado a gente tem uma área bem reduzida aqui de largura, que seria aproximadamente 6,5 metros, porém a gente não está utilizando toda essa área de 6,5 metros, vou mostrar para vocês aqui a área que a gente vai utilizar. E também a gente vai ter dois quartos com uma garagem também na parte inferior aqui. Na parte inferior a gente vai ter também sala e cozinha e na parte externa, nos fundos, uma área de serviço. Na parte superior a gente vai ter os dois dormitórios mais um banheiro. Bom, vocês podem ver aqui agora por essa visualização a área que a gente tem disponível. Como eu falei, a gente tem aqui 6,5 metros de largura nesse lote que a gente vai implementar nesse terreno. Porém, a gente não vai utilizar toda essa área, a gente vai ter um afastamento lateral bem pequeno, na lateral direita, que é um afastamento de 30 centímetros apenas. A gente tinha esse projeto, essa planta, e a gente não utilizou toda essa área de 6,5 metros, então ficou 30 centímetros de afastamento de uma das laterais. O que não vai fazer nenhuma diferença aqui na implementação desse projeto, ou seja, a gente pode até ampliar a área interna desse projeto aqui. Porém, eu quis trazer mesmo uma área mais reduzida, então a gente não vai estar utilizando esses 30 centímetros. Porém, a gente poderia, numa residência implementar, aumentar a parte interna com esses 30 centímetros que a gente já tem disponível. E de comprimento, a gente vai ter aqui os 9 metros de comprimento totais, com os afastamentos tanto frontal quanto os afastamentos dos fundos. Eu vou mostrar para vocês a parte dos fundos aqui um pouco à frente, já com a implementação também da área de serviço. Como de costume, eu vou mostrar aqui um passo a passo construtivo, mostra na primeira parte inferior, depois a laje, depois a parte inferior, até a cobertura da residência. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui a divisão dos ambientes, mas antes disso, deixe aí no comentário se você quer que a gente traga mais detalhes relacionados aos projetos elétricos e hidráulicos aqui nos desenhos, para mostrar para vocês também um pouco da implementação desses projetos, em um projeto como esse, em um só prato como esse. Além disso, que mais de 90% das nossas visualizações são de não inscritos, então se você está vindo aqui, aproveite para se inscrever, que a gente está sempre trazendo novos modelos aqui, mais detalhes, a gente está sempre melhorando aqui os vídeos também, trazendo mais detalhes relacionados à construção como essa. Bom, a divisão ficou bem simples, na parte frontal, a gente vai ter a garagem da parte direita, a entrada principal da residência vai ser aqui pela sala de TV, onde a gente não integrou ela com uma cozinha, que poderia ser feita aqui nessa residência, a gente tem uma parede dividindo nesses dois ambientes. E na parte dos fundos, a gente vai ter a cozinha, com uma porta de acesso aos fundos aqui, a parte externa da residência, onde a gente vai ter uma pequena área de serviço. Essa escada de acesso também à parte superior ficou na área da cozinha, na parte dos fundos da residência, para que a gente pudesse experimentar aqui a garagem na parte frontal. Bom, como de costume, também vou mostrar um pouco da parte construtiva, como eu já falei, então a gente vai mostrar aqui a parte estrutural da parte inferior e depois o mostro da parte superior. Bom, a gente vai ter a escada aqui, como eu falei, de acesso à parte superior, aqui a parte externa, à nossa área de serviço. Eu vou mostrar para vocês também a implementação das paredes, na parte inferior, a implementação da laje. Lembrando que, para construir um salgado como esse aqui, existe vários métodos construtivos para implementar tanto a laje, vários modelos de laje a gente pode implementar em uma residência como essa. Então, vou mostrar aqui apenas um exemplo, ou seja, permite vários modelos aqui, várias modificações em uma residência como essa para a implementação. Bom, aqui vocês podem notar que a gente já está implementando as paredes. Como eu falei, que a gente vai ter a garagem. A gente não vai pôr paredes na lateral direita aqui da garagem. A gente vai deixar um espaço aberto, que se por acaso você for implementar em uma área que você já vai utilizar a área total aqui da largura do seu terreno, para o seu lote, é possível você colocar essa parede para deixar fechada a sua área onde você está construindo. Além disso, vocês podem ver também a parede que a gente está implementando aqui, que vai dividir os ambientes entre sala e cozinha. Eu vou mostrar para vocês agora a parte da área de serviço, como vai ficar a divisão. A gente vai ter a área de serviço aqui na parte externa. Um pouco à frente aqui, já vou mostrar para vocês como vai ser feito. A gente vai fazer aqui o piso, e vai ter uma cobertura na parte externa, que a gente não vai fazer laje na parte da área de serviço. A gente vai utilizar uma cobertura de estrutura metálica aqui nessa parte. Um pouco à frente, já vou mostrar para vocês como vai ficar. Bom, aqui a gente já tem as paredes da parte inferior totalmente completas, a escada também. Eu vou deixar para vocês também um aviso superior um pouco à frente, para vocês verem como vai ficar as dimensões dos ambientes aqui, de cada um deles, tanto da sala, da cozinha, da garagem. Então, vai estar aqui um aviso superior com essas dimensões para vocês, tanto da parte inferior quanto da parte superior. Bom, aqui a gente vai ter a escada, que vai dar acesso ao pavimento superior. Como eu falei, ela ficou aqui no ambiente da cozinha, porque a gente implementou a garagem aqui na parte frontal da residência. Então, a gente teve que fazer a mudança dela da parte frontal para a parte aqui dos fundos, onde vai ficar no ambiente da cozinha, mas que não vai interferir em nada em nenhum dos ambientes, tanto na sala quanto na cozinha. Bom, a utilização da laje care, a gente pode utilizar vários modelos. A gente pode utilizar a laje pré-montada, pode utilizar a laje maciça. A gente fez aqui um modelo apenas para mostrar para vocês como vai ficar a cobertura. Além disso, a gente vai ter uma varanda na parte frontal, então, a gente avançou aqui um metro da laje da parte superior para fazer essa varanda. E também, a gente vai ter a nossa área de serviço da parte dos fundos, porém, como eu já falei um pouco antes aqui, a gente vai utilizar uma estrutura metálica, não vai utilizar a laje. Então, a gente vai ter uma economia também de material nessa parte da laje, que a gente não vai utilizar na cobertura da área de serviço. Bom, como a gente vai ter uma divisão muito simples em todos os ambientes, a gente tem uma estrutura bem mais simples do que um sobrado com mais detalhes arquitetônicos também. Então, a gente vai ter aqui uma divisão muito simples, a gente vai ter um quarto na parte esquerda, quarto mais amplo, e no fundo a gente vai ter o nosso banheiro. E na parte direita a gente vai ter um quarto também, com uma área um pouco reduzida, que vai ser ao lado da nossa escada de acesso ao movimento superior. Vocês vão ver aqui também um pouco à frente, eu vou deixar para vocês também essa vista superior desses ambientes, com as dimensões de cada um deles. Então, a gente vai ter um quarto na parte direita um pouco mais amplo, e na parte esquerda um quarto um pouco menor, mas com dimensões totalmente confortáveis também. E na parte final, que eu vou mostrar para vocês, já com os móveis distribuídos esses ambientes, para vocês verem como ficou cada um deles, já com os móveis distribuídos. Bom, vocês podem ver aqui que na parte superior, a gente não utilizou janelas, a gente implementou portas, que também vai dar acesso à nossa varanda aqui. Como eu falei também, a gente vai ter uma varanda aqui na parte do quarto, do lado direito, porém, essa varanda não vai avançar mais aqui na parte frontal. A gente vai utilizar já a laje da cobertura da garagem. E essas duas portas também vão melhorar a eliminação da parte interna dos ambientes, que é uma abertura mais ampla também. A gente também vai ter duas aberturas na parte dos fundos, onde a gente vai implementar duas pequenas janelas, não são vidros fixos, essas janelas têm aberturas. Vocês vão ver aqui um pouco a fim também, essas aberturas para melhorar a eliminação da escada e também do nosso pequeno corredor. Na área central aqui, que dá acesso aos quartos e ao banheiro também. Bom, aqui a gente já tem toda a residência totalmente concluída, todas as paredes, todo o passo construtivo que eu mostrei aqui para vocês. A gente já tem todas as aberturas, vou mostrar para vocês as aberturas que também vocês vão ver da parte dos fundos aqui, como ficou a abertura que eu falei para vocês, da escada e também do nosso pequeno corredor. Agora aqui na parte final, já vou implementar todas as janelas, os pisos, os revestimentos. Como eu já falei em outros vídeos também, os revestimentos, o nome deles, eu vou deixar aqui na descrição para vocês, que a gente está utilizando aqui no vídeo, o nome fabricante. E a gente vai implementar aqui portas e janelas também. Agora na parte final, vocês vão ver como vai ficar todos os ambientes já com os móveis distribuídos. A gente também implementou a nossa área onde vai ser implementada a caixa de arco também, que ficou na parte superior ao banheiro, aqui nos fundos da residência. Vocês vão ver isso também aqui na parte final. Já com todos os acabamentos também implementados, portas, vocês já vão ver totalmente completa aqui a residência na parte final. Lembrando que os nossos contatos são todos aqui na descrição. Caso tiver alguma dúvida em relação às dimensões, ao projeto, está tudo aqui, redes sociais e contatos aqui na descrição do vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.